O time da Santa Brígida já dando pressão total já no início de jogo Cobrou o escanteio, na trave! Outro lançamento, matou no peito, tá tentando ajeitar pra chutar Chutou, olhou no lance, o goleiro defendeu com um chute Defendeu o chute com um chute Não me engano camisa 9 Já cobrou ali, lançou, fez um lançamento pro camisa 7 aqui Sozinho, conseguiu chegar Cruzou, camisa 9, chutou, gol! No cruzamento sai o primeiro gol Autorizou, olho no lance, defende o goleiro, espalmou, gol! Tentou fazer um lançamento ali, não deu Voltou, lançou, sozinho ele e o goleiro Chutou, olha no lance Só acompanhou Podia ter deixado sair, não quis Olha lá, o Santa Brígida partiu pro ataque Ficou sozinho, ninguém acompanhou Goleiro defende! Virou o jogo Pro camisa 9 Ganhou uma lateral Marcou a falta Marcou o pênalti? Não Marcou o pênalti! Pênalti! E aí, caramba, demorou pra cair a ficha aqui Autoriza o juiz, olha o goleiro Gol! Marca o segundo gol do time da Santa Brígida E sai de novo na frente do placar Tentou ali avançar Sofreu uma falta aí no meio de campo Já cobrado, mandou ali pro camisa 8 Que virou o jogo Sozinho aqui o camisa 7 Se atrapalhou Perdeu a chance Aí, per... Que que é isso, mano? Na cara Toda a chance ali Com a faca e o queijo na mão Deitou ali Deu um carrinho pra ele mesmo Ficou... A zaga se atrapalhou Caiu um jogador ali da Santa Brígida Tá valendo tudo Chutou Pra fora Tenta avançar O time da Santa Brígida Mas não deu certo Suprimo já Um ataque novamente Chutou Gol Golaço Deu um chutão de longe Ficou ali com o time do Suprimos Chutou Golaço de novo Outro gol Outra vez encobriu o goleiro do Santa Brígida Autoriza Cobrado Espalma o goleiro Ia no ângulo Total Já marcou dois Autorizado Olho no lance Espalma de novo o goleiro Ficou ainda com o time do Suprimos Deu um chutão Pra fora Tocou pro time do Suprimos Lançou Ficou com camisa dois Ameaçou Dar um chapéu Não deu O jogador ficou caído Ficou nas mãos do goleiro Defendeu bem Também o time da Santa Brígida Aqui partindo pro ataque Ele lançou Camisa dez Lançou do um onze aqui Olha Ficou ele E o goleiro Não deu nada E o goleiro soltou O goleiro soltou a bola ali Autorizado Olho no lance Cabeceou Na trave né Ficou com a bosta do time do Suprimos Tentou dar um chutão ali Pra ligar um contra-ataque rápido Aqui não deu certo Conseguiu Olha Uns trancos e barrancos Deu uma paradinha Eita E o juiz Deu o pênalti Autorizado Olho no lance Chutou e gol Marca o quarto gol O time do Suprimos Time da Santa Brígida Aqui com a posse Tentando diminuir Essa vantagem né De quatro a dois Chutou Olha o lance Defende dois tempos ali Sem muita confiança ali O goleiro do Suprimos Marca a posse Com o time do Suprimos Que tá na frente No placar Opa roubou Se atrapalhou ali Meio com a zaga Conseguiu escapar ali Olha o chute Defende o goleiro Chutou fraco Podia dar um chutão Dali mano Ficou com o time do Suprimos Já tenta ligar um Contra-ataque rápido Lançou ali na lateral Olha ficou Sobrou aqui no meio Gol Amplia mais a vantagem O time do Suprimos Autoriza Camisa 10 na cobrança Olho no lance Spalma o goleiro Defende dois lances Já tá no ataque novamente Partindo pela lateral Conseguiu Conseguiu avançar Chutou Defende o goleiro Tá na vantagem do placar Se atrapalhou ali Camisa 19 lançou Camisa 11 aqui na lateral Vamos ver se ele cruza Tentou cruzar Não deu Já chegou muita marcação Nossa Derrubou ali Um Chutou Tá valendo tudo Ficou Tá valendo tudo Tá valendo tudo Ficou ali com a camisa 10 Gol Gol Valeu tudo ali Tá avançando aí Camisa 9 Deu um drible na vaca Avançou Vai cruzar Cruzou Ficou pra ligar Voltou ali Gol Foi gol 6 Santa Brígida 3 Já tentando diminuir Aqui a vantagem De novo Santa Brígida Melhores momentos Vai ter só gol Você tá beijando no ataque Conseguiu se desvencilhar Gol É gol lá e gol cá Mais um gol aqui no jogo E aí Foi gol E aí E aí